E aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo aqui pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal. Dessa vez iremos trazer mais um vídeo pra falarmos sobre a DLC 3.0 que sairá no dia de hoje para todo mundo estar instalando, estar baixando, fazendo download. Como assim, Manoel? Já sairá no dia de hoje, sendo que a data oficial é pra sair no dia 3 de dezembro, hoje é apenas dia 2. Bom, galera, eu vou explicar pra vocês o porquê que isso vai acontecer. Vai ser algumas horas antes de sacramentar o dia 3 de dezembro, então já vou passar o horário certinho aqui pra vocês. Lembrando que não é uma regra em todo o país, mesmo horário, exatamente no mesmo minuto, mas pode variar em alguns minutos. Então, por volta desse horário, você já entra em seu console, em sua plataforma, pra poder fazer o download da DLC 3.0. Então, lembrando, se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA e sobre as próximas atualizações que teremos futuramente, ativa o sininho aqui também e sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, como vocês sabem, a DLC do PES 2021 está prevista para ser disponibilizada no dia 3 de dezembro. Hoje é apenas o dia 2, então, teoricamente, ela seria disponibilizada no dia de amanhã. Porém, quem já tá ligado, desde o PES 2020, a Konami costuma liberar aqui no Brasil, pelo menos, com algumas horas de antecedência. E eles não o liberam para o mundo todo no mesmo minuto, porque isso seria impossível de acontecer. Então, por regra, por lei, eles costumam liberar, a princípio, para os países aqui da América do Sul e, depois, eles liberam lá para os países da Europa. Então, alguns países são privilegiados em receber a DLC do PES um pouco antes, um pouco antecipadamente. O Brasil, é claro, é um deles, é um dos primeiros países a estar a receber a atualização do PES, né, rapaziada? Até então, normalmente, eles costumavam incluir a DLC por volta das 11 horas da noite, por meia-noite, 10 horas da noite, só que eu diria para vocês que a DLC do PES 2021, né, rapaziada? Sairá hoje por volta das 9 horas da noite, né, rapaziada? Como eu falei para vocês, é claro que irá variar de plataforma para plataforma. Às vezes, o Xbox One pode sair mais tarde do que o PlayStation 4, ou o PC pode sair mais cedo. Então, vai variar bastante também de região, de região para região do Brasil. Então, é claro que aqui em São Paulo não vai sair no mesmo horário que sairá lá no Nordeste, por exemplo. Então, irá variar em alguns minutos, não é uma lei de que 9 horas em ponto estará disponível já a DLC para todo mundo. Mas eu diria para vocês que deve variar de 9 horas para 9h10, 9h20. Então, por volta desse horário, todo mundo já deve estar recebendo, sim, a DLC 3.0 do PES 2021, né, rapaziada? E algo que eu pude estar observando é que a Konami não soltou nada, nada, nada em relação a essa DLC. Mas isso já era normal, porque foi o que aconteceu nas últimas atualizações que também foram disponibilizadas. A Konami não falou um A sobre a atualização que sairá hoje, por incrível que pareça. Não falou nada, nada, nada. Nem sequer falou que sairia a atualização, né, rapaziada? Para vocês terem ideia, a Konami está, nesse caso, gigantesco com esse PES 2021. O jogo já está morto praticamente, né, galera? Nem a própria desenvolvedora está fazendo mais o marketing das atualizações que costumam sair. Até então, no PES 2020, já logo na semana de lançamento da DLC, eles costumavam liberar diariamente todas as faces, por exemplo, pelo menos um bom número, né, rapaziada? Também até liberaram algumas informações privilegiadas, só que eles não fazem mais isso. E além de não fazer mais isso, eles não falam nada sobre a atualização. E se não tivesse canais no YouTube que falam sobre ela, vocês nem sequer saberiam que iria sair uma DLC no dia de hoje. Então, realmente, a Konami está pisando muito na bola, né, galera? E é para vocês que o PES 2021, apesar de ainda estarmos na DLC 3.0, já é um jogo morto, né, galera? Inclusive, em sentido de conteúdo, porque além da Konami não está fazendo um grande descaso, não está nem fazendo mais um grande marketing em volta dessa DLC, que é o que eles faziam anteriormente, o conteúdo dela também está bem escasso. Está bem pobre, né, rapaziada? Como eu falei para vocês, no vídeo que saiu anteontem, eu já trouxe todo o conteúdo, e realmente o conteúdo é bem decepcionante que receberemos nessa DLC. Então, se você quer saber o que sabemos até o momento do conteúdo que estará chegando, dá uma olhada no card aí acima, porque lá eu trouxe para vocês tudo que chegará nessa DLC, né, rapaziada? Mas, de fato, o que sabemos é que a DLC já estará disponível hoje à noite para todos vocês fazerem o download. E lembrando também que amanhã no canal vai ter um vídeo usado, se eu estou trazendo toda a cobertura de tudo que chegou com essa atualização, eu irei fazer uma lista de todas as faces. Todo o conteúdo que chegará na DLC no dia de hoje, você irá conferir no vídeo de amanhã também, tranquilo? Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, o vídeo foi curto só para dar esse aviso a vocês. Agora, até amanhã, ou até hoje, né, rapaziada? Que nós iremos ver, de fato, o que veio nessa DLC. Então, ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. Falou! Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri